E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, novamente com ela! E aí! Se apresente, Chico. Gente, mas eles já sabem quem que eu sou. Mulher do céu, fala alto! Mas eles já sabem quem que eu sou. Tá, então... Olá, gente! Eu sou a Ari, tudo bem? Eu sou a namorada do Mu. Olá, gente! Eu sou a Ari, sou a namorada do Mu e hoje a gente vai... A gente não... Não. E hoje nós vamos... E hoje nós vamos fazer um quadro bem legal. Hoje a gente vai fazer um quadro chamado O Que Você Prefere? Então a gente vai ter um dilema. Você prefere tal coisa ou tal coisa? As perguntas eu ainda não sei, foi ela que bolou. Eu espero que fique legal. E ó, seguinte, amorzão. Se eles querem mais vídeos de nós dois juntos aqui, eles têm que bater 50 mil likes nesse vídeo aqui, não é? Sim. Então já clica no joinha aí e já se inscreve no canal, porque, cara, a gente vai tentar fazer isso aqui quase uma vez por semana, não é? Então se você quer mais vídeos com ela, rapaziada, eu quero ver vocês esmagarem aí o like. Então fala aqui. Clica no joinha e incentiva a gente a fazer mais vídeos. É isso aí, mano. E caso você queira seguir a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela, ó. ArrobaMupro e arrobaMupro também, porque... É nóis. Segue lá, rapaziada, e vamos pro vídeo de hoje. Amor, você quer começar fazendo as perguntas? Acho que pode ser eu, não sei. Tanto faz. Primeira pergunta, vai lá. O que você prefere? Ser obrigado a falar tudo o que você pensa ou nunca mais poder falar nada? Nunca mais poder falar nada ou falar tudo o que eu penso? Meu, se eu não puder mais falar... E por quê? Tem que explicar a sua resposta também, porque você escolheu aquilo. Tá bom. Ó, se eu não puder mais falar nada, eu não vou mais poder fazer vídeo. Mas, se eu falar tudo o que eu penso, talvez eu fale alguma coisa errada e a galera pare de me assistir. Difícil, mas eu acho que eu vou falar tudo o que eu penso, porque eu não sou um cara ruim, assim. Eu não penso só merda, tá ligado? Não penso só coisa ruim. Então, eu acho que a galera ia gostar de mim, porque eu sou verdadeiro. Eu falo tudo o que eu penso na câmera, tá ligado? Então, eu escolho falar tudo o que eu penso, porque eu acho que a galera ia gostar e ia ver que eu sou autêntico do jeito que eu sou. Não, mas e tipo, se você estivesse na rua e você pensasse alguma coisa... Ah, qualquer coisa, assim. É, tipo, em todo lugar. Ou você vai ser uma pessoa que só fala qualquer coisa, assim, o que você pensa você fala. Putz, isso seria um problema. Ou, tipo, você nunca mais poder falar na vida. Isso seria um problema. E eu estar lá em algum lugar, assim, daqui a pouco, nossa, que mulher gorda, ou sei lá, nossa, que magrela, ou nossa, que cabelo horrível. Eu acho que ainda ia continuar nessa, porque é muito difícil eu não falar mais nada. É. Eu ia ser mudo. Não ia ser legal. Então, eu prefiro que as pessoas, tipo, sei lá, vão se afastar de mim por eu serem muito verdadeiros, mas as pessoas que continuam vão serem meus amigos de verdade. Então, acho que é essa. Morzão, pergunta pra você. Essa aqui é muito boa. Ó, você prefere toda vez que estiver andando na rua, você dançar o racatanga, que é esse daí, ó. Ou, ou, olha, calma, calma. Ou, você toda vez que falar alguma coisa com alguém, toda frase, toda frase, você tem que soltar um meme. Tipo... Que merda? Sabia, não? Ou, sei lá, papacapim, ou qualquer coisa assim. Qual que você prefere? Fazer a sererê errar. Quando estiver andando na rua, ó, vergonha alheia total. Ou sempre alguma coisa que você falasse, tem que soltar um meme. Eu acho que eu prefiro sempre soltar um meme. Sempre soltar um meme? Sempre soltar um meme. Não importa mesmo. Você sentir muita vergonha andar na rua? Sim. Faz a dancinha pra galera. Não. Faz a dancinha pra galera. Não, só assim, ó. Não, eu já ia ter vergonha na rua, imagina, eu ia aqui pra um monte de gente. Faz, amor. Não, não sei. Então me ensina a fazer. Eu não sei. Você sabe fazer. Não sei, bota o vídeo aí. Vamos lá. Ó, 50 mil likes, o Mu vai dançar o Rouge. Aí, ó, como não sai dançar, filho. Fechou. Mas eu não prefiro ficar dançando Rouge na rua, não. Eu prefiro falar meme. Ainda mais se for o... Aquele do menino lá, o jogador. O do Marinho? É. Você gosta do Marinho, né? É o melhor. Você prefere ter a cabeça de pirulito ou uma cabeça de bola de basquete? Que tipo de pergunta é essa, Fih? Tipo, o tamanho da tua cabeça. Você prefere ter uma cabecinha de pirulitinho, assim, ou de bola de basquete? Oxi. Como que seria uma cabeça de pirulito? Só, tipo... Bem pequenininha, assim, sabe? E uma bola de basquete. É bem grandana. Ou seja... Que tamanho de cabeça você queria? A cabeça do Lise? Ou, sei lá, a cabeça de outro youtuber? Cabecinha. Milk e cabecinha. É verdade. A cabeça do Lise ou a cabeça do Milk? É isso? É. Eu não sei como é a cabeça deles, mas tudo bem. Cara, essa pergunta eu acho que eu vou... Hum... Não sei, eu não sei. Eu acho que uma cabeça maior quer dizer que você tem mais inteligência. No primórdio que acontecia, os macacos com maior cabeção eram os mais inteligentes. Então, tamo junto, Laisão. É nóis. Vou de cabeça grande. Eu falei com convicção mesmo. As pessoas vão acreditar nisso, entendeu? Eu acho que é um burro. Próxima pergunta e próximo dilema. Essa daqui, olha. Você prefere mijar nas calças todas as vezes que falassem o seu nome? Ou cagar nas calças toda vez que você falasse o nome de alguém? Então, você não tem escapatória. Você vai se sair cagado de qualquer jeito. Não tem como responder. Qual que você prefere? Já nas calças? Mas, olha. Eu vou falar pra você. Toda vez que falam o meu nome. É. Toda vez. Aí, o que acontece? Você tem que... Apelido, então, não vale. Se te chamarem por apelido. É só se falarem o teu nome. Então, toda vez que você irritasse a tua mãe, estava ferrada. É verdade. Eu ia me mijar, já, já, já. Eu ia me mijar na tua mãe. Ia se mijar mais ainda. Mas, olha. Se fosse o seguinte. Eu ia andar sempre de fraudão. Mas, se eu falasse o nome de alguém, o que eu falo muito, eu tenho que sempre estar falando o nome de alguém. Ia ficar muito fedorento. O mijo não fede tanto. Ele fede. Mas, é mais fácil de limpar, tudo isso, tá ligado? Então, eu preferia a mijo, eu acho. Também, acho que eu prefiro mijar nas calças, né? Mijar nas calças. Pelo menos, mijar, você falar, nossa, derrubei um copo de água. Você disfarça, né? Mas, cagar, não tem como. Não tem. Vai ficar fedendo. Vai ficar aquela... Sabe aquele voluminho atrás, assim? Fala de neném. Então, tá. Você prefere mijar nas calças. É, com certeza. Eu também. Eu também. Sem dúvida. Tenho mais uma pra você. Eu vou mudar a ordem aqui. Eu quero fazer mais uma. Comer cocô com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocô? Ah, essa é sem dúvidas. Comer cocô com gosto de chocolate. Comer cocô com gosto de chocolate. Ah, claro. Pelo menos tem gosto de chocolate. Mas você tá comendo cocô. Melhor que comer chocolate. Mas você tá comendo cocô. Mas ele tem gosto de chocolate. E daí? Mas é cocô. Mas lá, mas assim, tem... Você pega, compra lá. Você vai lá no Japão. É. Aí você compra um chocolate com gosto de cocô. Então. Então. Mas você prefere comer cocô, que saiu da bunda de alguém. Com gosto de chocolate? É. Eu prefiro. Meu Deus, é muito nojento. Isso. Não é. É sim. Não é nojento. É sim. Amor, e se eu cagasse desse? Olha aqui, chocolate, pra você. É um cocô, continua a fezes, continua... Não, mas se fosse natural, sabe? Todo mundo soubesse, assim, ah... Tipo, quando uma pessoa caga, se Deus de... Se fosse natural do ser humano cagar e cegou chocolate, eu comeria, vai. Comeria? Claro. Eu não. Eu prefiro comer um chocolate muito ruim, que é um cocô, com gosto de cocô, do que um cocô. É? Já comeu cocô? Eu sei que não tem gosto de chocolate. Não, todo mundo comeria cocô. Deixe nos comentários o que você acha. Você comeria um chocolate com gosto de cocô ou comeria um cocô com gosto de chocolate? Essa daí é a maior dúvida do século, eu acho. Então, a minha pergunta... Essa aqui é polêmica, polêmica. É. Então, amor, você prefere saber que eu estou grávida ou que vou te pedir em casamento e a gente tem que casar amanhã? Você vai me pedir em casamento? Ah, claro que eu prefiro casar com você. Eu quero ter filho, mas agora não. Tá louco? Imagina, tipo, o muzinho júnior agora. Ó, se você aceitar o meu pedido de casamento, a gente casa hoje ou amanhã. Não tem problema. A gente casa. Só que daí a gente vai ter filho logo pra frente, depois lá, né? Sim. Melhor do que eu dar a notícia que eu estou grávida. Imagine, se você estivesse grávida aí, meu Deus do céu, eu não ia ter condições. Eu sou youtuber, não sou rico. Como que eu ia sustentar o muzinho nessa vida, tá ligado? Ia ser difícil. Então você prefere que eu te peça em casamento? Isso é um pedido de casamento? É. Cadê a aliança? Tá na minha bolsa. Tá na minha bolsa. Mas tem alguma coisa lá, né? Tem. Sério? Sério. Não acredito. What? O que é isso, filho? Eu quero te pedir em casamento. Não acredito. Você está de zoeira. Galera, eu estou sendo pedido em casamento mesmo? Você está zoando. Eu quero te pedir, meu amor. Olha isso. Esse é o meu pedido em casamento. Você achou que ia ser verdade. Não, você é louca. Mas você achou por um minuto. Não, eu falei, meu, o que ela está fazendo, tá ligado? Eu não falei, ah, sei lá, ela vai, sei lá, dar um anel de compromisso, não sei. Tá, agora é verdade. Ah, meu Deus. Amor, quer casar comigo daqui não sei quanto tempo? Pode ser. Pode ser. É assim que se faz, galera. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado demais. E, ó, eu vou postar lá no meu Instagram, rapaziada, uma foto nossa. Você entra lá e comenta o que você achou do vídeo, se você curtiu. E manda uma sugestão. Mu, grava sim com a sua namorada. Grava esse tema. Grava esse desafio aqui. Enfim, manda lá pra gente, né, amorzão? Sim, manda uma sugestão se vocês gostaram do vídeo. E os próximos vídeos que a gente pode gravar juntos, né? Vídeos que a gente consiga fazer entre casal. Isso, um desafio de casal, assim, alguma coisa. Então, comenta lá e se inscreve aí no canal porque vai ter muito mais conteúdo desse. É nóis, um grande abraço e tchau.